Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Estão bão, né? Você sabe qual foi a primeira transmissão ao vivo do mundo? A primeira transmissão ao vivo do mundo foi feita em 25 de junho de 1967. E foi o quê? Foram os Beatles tocando ao vivo pra um monte de gente falando All you need is love All you need is love Isso só foi possível por causa da comunicação com satélites, né? E você deve saber que dois anos depois, até o homem chegando na Lua foi transmitido pro planeta inteiro. Mas o ao vivo é bom, é tecnológico, mas tem seus problemas, né? Porque quando alguém vai fazer um comercial ao vivo, a chance de dar certo é boa, de vender o produto. Mas também, quando é pra dar errado, uh, mas dá errado demais na conta. E é isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Bom, pra começar esse vídeo, eu nunca achei que eu ia escrever um tópico assim, ó, comerciais de moto. Que, aparentemente, comerciais de moto é um negócio que dá muito errado, né? Nossa primeira parada de motoquista é lá no programa do Gilberto Barros. Quando ele tava num período lá pela RedeTV, e tinha um programa que chamava Sábado Total. É sempre uns nomes meio aleatórios, né? Frente com o Leão, ou Sábado Total. Parece uns nomes de sabonete velho, sabonete ruim, eu não sei. É a ideia que eu tenho. Cê tá doido? Mas o que aconteceu? Ele tava lá, fazendo um mechã que ia começar, da Borgman Suzuki. Com uma motinha, né? Só que ele queria inovar, ele queria deixar o negócio assim, mas vamos fazer um job diferente. Então ele falou assim, eu vou entrar de moto no palco, e aí eu depois vou sair dessa moto e começar a falar sobre ela. Ah, a Suzuki vai adorar, vai renovar esse patrocínio, né? Só que, assim, ele não contava com algumas coisas que aconteceram na chegada dele. Olha só. Que delícia! É a minha Borgman da Suzuki! Segura aí. Ai, ai. Segura, ai. Segura. Segura aí. Senta aqui, ó. Se sigo, não! Solta! Ela acelerou. Ela acelerou. Ela acelerou a Suzuki, meu. Se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Ela acelerou. Ela acelerou. Vai lá atrás, vai lá atrás, vai lá atrás. Giba, isso é que é o bom do programa ao vivo. Porque mostra que nós somos pessoas. É. Que nós somos seres humanos e não produtos. Gente, é muito bom, né? Não tem o que eu comentar que vai ser melhor do que você assistir esse comercial. Mas só um detalhe. Eu não entendi qual que foi a ideia da sonoplastia De colocar o Daniel pra cantar no Ai, eu adoro amar você Do lá da moto? Não entendi, né? Mas o engraçado é que depois o Ron e o Von começam a falar assim Isso aí é a magia do ao vivo, né? Que as coisas acontecem. Porque o Gilberto Barros, ele não sabia mais o que ele falava, né? Ele já estava meio que com vergonha. Gente do céu. E o Ron e Von também, Ron e Von. Esse pan aí que você tentou passar não rolou, não. Foi engraçado mesmo. A gente tem que rir mesmo. É uma vingança que a gente faz contra o Gilberto Barros Pelo lance das cartinhas de Yu-Gi-Oh. É isso. Mas como a gente está falando de moto Tem outro incidente com a moto Mas dessa vez foi com o Siqueira Jr. Que a gente vai falar bastante dele aqui Mas vamos começar pelo episódio da moto. Ele estava lá falando, fazendo um comercial para vender a Shinerai Que é engraçado como é que a gente chama Shinerai Só que na verdade o nome é Shine Ray, né? Que é um brilho, Shine Ray Mas a gente é a Shinerai Tem até uma paródica que eles fizeram da música do Fifty Cent Que é Comprei uma Shinerai Foi quase três mil reais Eu arrumei ela demais Corre que nem um satanás Eu não contentei uma Shinerai, né? Porque ele precisava de carteira de moto Ah, é por isso, né? Não é considerado uma... Não chega assim uma moto É um... É cinquenta cilindrais É um negócio assim Aí tá Só que Aparentemente todo mundo acha Que para você fazer um comercial de moto Você tem que sentar nessa moto, né? E muitas vezes a pessoa não tem o traquejo Né? Nunca andou de moto Eu mesmo Assim, eu cairia com certeza E foi o que aconteceu com o Siqueira Jr. Olha só Vai de Shinerai Não, mais uma para a Top 5 Ó, vai virar a gozação Alguém vai levar o judaico Eu tô com a perna embaixo Da moto aqui presa É, minha calça Gasolina para tudo que eu... Nunca mais tinha acontecido para a assada Isso aqui não é xixi não É gasolina, viu gente? É gasolina Mota Menino, bastou de falar da pesquisa E rabateram os bumbos lá Valeme, Jesus Cristo Pai Todo-Poderoso Detais que você tem que prestar atenção nessa hora Sempre tem alguém falando Ai, meu Deus De fundo Porque é engraçado Quando a pessoa cai A gente sabe que a pessoa não machucou, né? Mas a gente fica Todo mundo estático assim Porque a gente tem que fazer aquela convenção social de Você tá bem? Você machucou? Mas por dentro já está estourando de rir, né? Aí depois quando a pessoa fala assim Não, tá tudo bem Cai, 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 cai E todo mundo caiu igual um mamão podre Não sei o que Mamão maduro Eu tô falando aqui de moto Mas acidente de moto é um trem de sério, tá? Tem um estudo lá de 2016 Nesse ano eles falaram Que tiveram 37 mil acidentes de trânsito, né? E sabe quantos desses eram de moto? 12 mil E 12 mil você pode já falar assim Ah, mas não é 37 mil, 12 mil Mas 12 mil é o maior segmento ali A maior porcentagem São os acidentes de moto E dizem que a média de acidente De periculosidade de acidente de moto É de 5 a 10 vezes maior Do que qualquer outro veículo Que você usa no trânsito Inclusive as carroças aqui de Belo Horizonte Que o povo usa bastante Trânsito de carroças em Belo Horizonte acontece Falar em acidente Falar em moto Uma vez eu tava andando numa avenida Tinha uma loja que vendia moto Tinha um monte de moto Assim, bem no meio-fio Eu passei com o carro muito perto Eu saí derrubando todas as motos Aí apareceu no telão assim Strike! 10 pontos Ela tá contando isso agora Mas ela chegou em casa nesse dia Eu derrubei as motos todas Agora sim nós vamos falar especificamente Do capítulo Siqueira Júnior Porque assim Ele é o apresentador do Alerta Amazonas Que é um programa local Mas que ele tem muitos seguidores Nas redes sociais Tanto no Instagram Quanto no YouTube Ele já participou inclusive de filme Do Daniel Gentil Porque ele é um meme ambulante Tudo que acontece no programa dele é um meme Você vai ver o vídeo Você vai ver que algumas coisas Parecem meio forçadas Outras não Eu não tenho certeza Mas você vai me ajudar Comentando aqui O que você acha de cada um deles Gente, esse primeiro aqui Assim, pior Esse aqui não pode nem ser encenado Porque seria Uma produção muito grande de Hollywood Porque ele tava anunciando Várias coisas no programa dele E uma delas São pratos de porcelana Só que o cara Que tá fazendo comercial Que é aquele cara Que tem que tá sempre animado Ele parece que Levou a série aquele negócio do O gerente ficou maluco Porque ele tava Totalmente alterado, né Olha só Fala o preço, vai Seis reais e noventa e nove Na doideira hoje Na doideira hoje, pessoal Seis e noventa e nove, viu A obra deve vender barato hoje Você me cortou Tá satisfeito? Quer tomar meu lugar? Não Aí o pessoal diz que é ensaiado Mostra aqui Mostra aqui É ensaiado É ensaiado Saiu o sangue sequeira Eu vou ter que realmente Fazer por onde Esse prato saiu hoje Tudo, viu Não posso trazer ele mais não E você é modis? Não Que doideira é essa De quebrar os pratos de porcelana Você só tá falando Que o trem é ruim Que ele quebra a toma, né Mas não foi só isso Que ele anunciou ao vivo Ele também anunciou ao vivo Uma mesa dobrável Uma mesa dobrável Hoje em dia Você sabe que Principalmente quem mora em São Paulo É um aluguel Cinco mil reais Para cinco metros quadrados Que contempla Só o raio de entrada Você dorme lá Põe o colchão Assim O abdômen Você precisa de espaço E uma mesa dobrável Parece ser uma solução Muito boa, né Você recolhe os pezinhos Dobre, coloca atrás De algum armário E tal Só que Ele resolveu testar A durabilidade E como funcionava Essa mesa Olha só Muito mesmo Vamos montar de novo Olha como é fácil Ela é forte Resistente Resistente Isso mesmo Vai dizer agora Essa verdade Pode subir Corajoso, viu Eu vou até falar que Se o Siqueira não quiser mais ser jornalista Ele pode ser dublê do Tom Cruise Porque se ele não faz aquilo ali por querer Ele é um rapaz resistente também O Tom ali foi grande Mas quem tem uma casa Quem tem que ter moto Tem que ter prato Você tem que ter também potes E ele também fez um comercial sobre isso Só que aparentemente A gravidade não foi muito boa E não deixou os potes sobreviverem Olha só Quanto? R$10,99 R$10,99 São três potes multiuso Por apenas R$10,99 Eu falei R$10,99 Kit de pote Hoje é Narciso R$10,99 Meu amigo É promoção É hoje No calçadão No calçadão Hoje Só casal R$9,99 Narciso Inxovai Mais barato Impossível Bom, ele perguntou Por que isso acontece com ele Eu acho que Isso sempre fica balangando Se você não chega no supermercado Fica assim No negócio de papel Com pote de vidro Faz isso com o Danoninho Para você ver Se o segurança não vai lá Te dar um puxão de orelha Acontece É verdade Mas Além disso Dessas propagandas A gente tem alguns exemplos De propagandas Que foram muito criativas Inclusive Tem um exemplo Do pessoal lá Do futebol Que estava fazendo Propaganda Para o iFood E o Cartoloco Entrou no meio Da torcida Mostrando Luiz Roberto Sabe aquelas placas Mãe Tô na Globo Ele usou Desse jeito Mas também tem as propagandas Que chamam a atenção Pela loucura Que nem mais um exemplo Do nosso querido Rapaz Que brigou Com um samurai Olha só Vamos ver como é resistente Banzai Banzai Não machucou não né Meu castelinho Eu assino embaixo Banzai 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 na cara Eu não sei se foi combinado Ou não Mas isso aí Foi muito estranho O porcelanato Quebrar com a espadada Talvez fosse uma coisa Fácil de imaginar Bom Mas o final Virou bagunça E ele veio aqui Participar do nosso vídeo De propagandas Que deram errado Ao vivo Um abraço Para você Siquedo Jr Uai Eu estou te procurando aqui Na verdade eu estou procurando o like Que você falou que ia deixar no vídeo Mas não estou vendo em lugar nenhum Sabe por quê? Porque quando você dá o like O YouTube fala assim Nossa Mas que canal bonito Cheio de pão de queijo E aí ele espalha para mais gente Então deixa o like aqui Porque eu vou continuar procurando Clica aí Ah e agora a gente vai falar Coitado do pessoal Do coitado do Fernando Rocha Fernando Rocha Você sabe quem que é né Marco Você sabe quem que é É o cara do bem estar Ele inclusive tem até um filho Que trabalha na Globo Minas Pedro Rocha Que faz parte do esporte e tal Então ele saiu da Globo Mas a cria dele Continua na Globo Só que o Fernando Rocha Você deve lembrar muito bem Que apresentava o bem estar E um dia Eles estavam fazendo uma matéria Sobre o hoverboard Sabe o que é o hoverboard Marco? O hoverboard você deve lembrar né Do De Volta pro Futuro Que é um consórcio skate Que era antigravidade e tal Só que o deles não era Antigravidade não né Mas o cara que criou essa tecnologia Se inspirou realmente Nesse hoverboard de gravidade né Ele se chama Robert Bigley O que vai mudar para o seu dia Saber o nome dele? Nada Mas algum dia Quando acontecer alguma coisa Você pode ligar pro seu Ô Robertinho O trem que você criou aqui Não tá funcionando não Ele não tá rodando direito Eu não tô hoverboardando Do jeito que eu deveria estar Rerrober Hoverboardando O que que eu faço? Onde é o saque? O verbo To hoverboardar Pois bem Só que o bem estar Além de matérias como Limpando a bunda Né Ensinando-se a escovar os dentes Praticamente um Um ratimbum Daquela época do Lava outra Lava uma mão Eles levaram o hoverboard lá E claro Eles colocaram os apresentadores Pra rouber Borbordiar Pela relva Aí tá Tá tomando uma aulinha ali Você vai ver Só que o Fernando Rocha Resolveu se adiantar Vamos lá Olha Isso Muito bem Olha ele Um pouquinho pra frente Nossa Cuidado O que funciona isso aqui? É que não tinha aqui pra frente Vem um pouquinho pra frente O corpo Eu quero ir pro lado Vai pro lado Isso Exato E eu quero parar de girar Vem pra trás Você vai um pouquinho Calcanhar pra trás Segurança É fundamental É por isso Que os nossos É Nossas sociedades Assim Médicas A gente recomenda Já tem normas pra isso Pra usar Joelheira Cotoveleira E capacete Pra evitar tombos Como esse aí Sim É uma atividade Super bacana É tipo um bozu Motorizado Isso aí A gente tá aqui Tem um capacete A gente deveria estar com isso Eu que me precipitei E acabei me Embelotando todo aqui O Fernando Rocha E ele caiu do jeito Mais estranho Que ele poderia Foi quase uma Antigravidade Não foi o hoverboard Foi ele Porque ele deu uma rodada No ar ali Que deu um ângulo Que eu acho que deve ter doído No cucuruto Assim ó E ele levanta todo Todo sem graça Assim Eu me adiantei Aqui tem capacetes E coisas pra gente usar Mas eu acabei Me embolando E é difícil A pessoa ficar com vergonha Que fez aquele negócio Do ovo Não sei se vocês lembram Sabe qual é a despedida Da Clara Com o ovo A despedida Da Clara Com o ovo Mas aí Ela só não é tão triste Porque a Clara Chega pro ovo E fala assim Não fica triste não A gente se vê Dentro do bolo A gente vai se encontrar Dentro do bolo Agora você imagina O encontro da Clara Com o ovo Dentro do bolo É, tá bom Aí a outra moça lá Que não é a Mariana Ferrão Ela é famosa Mas eu esqueci E se você lembrar O nome dela Por favor Coloca aqui nos comentários Do vídeo É engraçado Que ele cai Só que ela tá se divertindo Ah então você roda pro lado Roda pro outro Ah assim Tô pegando o jeito E o Fernando tá com né Uma contusão De grau 3 ali Mas ela Assim Ela fala assim A gente devia usar A capacete mesmo Sabe tipo aquela Tipo a Bárbara Que é aquela pessoa Que tira as notas altas E fica assim Ah as pessoas Deviam estudar mais Não é mesmo Ela Só que na matéria Hoverboard A Renata Vai cagar no bolo Bom mas no final Ficou pra história né Saudades Bem estar com o Fernando Rocha Bom meus amigos É isso Eu espero que vocês tenham gostado Bastante desse vídeo E se você gostou E não quer ter uma mecha Do seu cabelo Coisada Deixa um like nesse vídeo Tá Então é isso De segunda a sexta-feira Ao meio dia Eu volto com mais um vídeo Quentinho Fresquinho Crocante Pra vocês Então adeus Vamos lá Vamos lá